Música 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 Tá crocante né? Parece Estralão Para coxinha Música 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 vocês não queriam queijo? olha o queijo chama-se molho molho de queijo o queijo que é? cheddar não é no cheddar não é molho de queijo nossa senhora oi gente, tudo bem? e aí brasileiros, tranquilo? gente, hoje a gente está com um prato de? mini coxinha de frango com cobertura, caldo, sei lá molho de queijo molho de queijo e é isso gente se vocês gostarem desse tipo de vídeo não esquece daquele like e se inscreve no canal para ajudar o casal gringo arrumar os menos inscritos ao infinito e além então é isso gente, então bora comer olha isso aqui gente, meu deus que delícia já é bom a gente ir para o molho gente, gostinho de mandioca que gosto de mandioca? é feito de mandioca massa de mandioca? hum hum nossa bem macia, né? hum hum ficou muito bom nossa, bravíssimo maravilhoso é isso é isso eu já comi duas como é quantas? duas hum hum é, molho ficou bom dá uma pausinha para nossos comerciais é lá, Coca-Cola, patrocinador oficial do nosso canal hum na esquerda do QR Code para promoções, prêmios gente, antes do brinde, não perca o próximo vídeo vai ter novidade disso aqui, ó não percam spoiler brinde para vocês e para nós ah, velho muito bom Coca-Cola, viver sem fronteiras hum hum bom bom sério, gente tá muito gostoso olha e é muito sustentável, né? hum massa de mandioca, né? hum hum vocês preferem o que, gente? frango, carne coxinha, ó hum eu prefiro pizza hum eu acho que eu prefiro frango do peri frango do peri hum hum frango do peri frango do peri eu acho que sim bom demais hum a gente lavou a gente lavou, viu? bem isso aqui, viu gente? pelo amor de Deus ela tá chupando assim do jeito gente, nossa, esse molho aqui é maravilhoso hum hum comei assim, eu prefiro mais ketchup né? é, foi gostoso hum, sim o ketchup ele deu uma perdida pra ele, né? hum hum nossa senhora, a gente gosta muito hum 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 pega essa última hum 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 na capa vocês pensaram que era bolo de coxinha, né gente? tenho certeza, porque até nós depois, né? ficou pensando nossa, parece um bolo é um bolo de coxinha hum 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 fazer o que? normal mais um dia normal de gravação, né? hum hum mais um dia normal de gravação, né? hum 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 em hum hum é hum liche hum hum é hum não tem jeito não tem como segurar foi esse pedacinho calma olha esse pedacinho muito bom come aqui hum 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 ai pera ai ta descendo tudo gente hum calma ai não adianta você pressar eu ele quer pressar eu gente nossa senhora ele come e bebe rápido eu não hum 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 então é isso gente espero muito vocês tenham gostado muito obrigada quem assiste até o final até aqui vamos ver quem assiste até aqui vamos colocar uma hashtag coxinha pode ser hashtag coxinha tá bom por favor e coloca ai pra gente saber quem acompanha de verdade a gente eu quero dois mil likes nesse vídeo vixe maria a gente não tem nem mil inscritos ai ai eu faço um fantasma então é isso gente ó um beijo no coração de cada um de vocês não esquece do like e se inscreve no canal para ajudar o casal gringo isso rumo a 11 mil inscritos até o próximo vídeo tchau tchau